E ae pessoal, aqui quem fala é o Wok666 e estamos aqui pra mais um vídeo, então apresente os convidados E aí galera, beleza? Eu sou o Caio Oi, eu sou o João E beleza, estamos aqui pra um jogo novo aqui do Roblox, bom não é novo a ideia, mas o cara construiu esse mapa mais recente aqui E ele ficou muito bom, então eu vou já logar aqui meu matcha que eu já construí antecipadamente Ele tá um pouco pequeno, ele é um pouco singelo aqui, ele tá meio tímido Mas ele é bonito, fazer o que? Ele tá causando terror em todo mundo da partida, os caras nem saem da garagem Os caras não saem da garagem, o foda é isso Aí eu tenho que chegar e... calma galera, ele não vai matar vocês, vai só explodir a cara de vocês em mil pedaços Fazer vocês pegarem fogo, mas ele não vai fazer nada de mal Então eu vou abrir aqui minha garagem, que tem que dar dois cliques no E, não sei porquê Em vez de um só Fechar a garagem Apertar F pra desligar as turbinas Que por alguma razão bizarra não desligou da primeira vez Ok, desligou E beleza, aí ele ficou voando no meio do nada, de novo Tu não tá com a âncora ligada? Não, a âncora não tá ligada, eu não coloquei a âncora nele Deixa ele desligado, né? Ah Bom, beleza, pelo menos ele tá andando agora Beleza, tá andando, beleza Agora eu vou abrir a garagem Open E vamos assustar a galera E vamos lá Eyes in the sky Gazing far Into the night I raised my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby, let the light Shine through If you believe It's true Baby, won't you let the light Shine through For you 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 Won't you let the light Shine through Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fiz na sua cabeça agora E é isso galera Se vocês quiserem jogar O link já tá aí na descrição E é isso Por favor se despeçam Ih caralho, fudeu, fudeu Olha lá em cima Vem, sacaste Você vai quebrar seu robô todo Ok, ele catou nós Ele catou você Ele tá te sequestrando Fiz no nosso Então é isso Uuuuuh Uuuuuh